Aqui é o que que continua a sair? É isso, é óleo É energia eólica, né? É energia eólica, olha lá, olha lá Ah, que lindo, mano Vai pegar a lajeita, maninha, vai pegar a lajeita É lindo, aqui, isso aqui Produz energia com o vento Olha lá, exatamente Energia eólica, energia com o vento, sabia? Aqui do lado, não Aí não está, não está Está, não é? Energia eólica, né? Eu vou passar nos caminhões, sabia? Olha lá o tamanho real Que lindo É energia eólica, né? Aqui é o lugar, isso aqui Nem sei, ó Aqui já é Alagoas Olha lá a bola da cara, olha aí É? Só entrar aqui, olha Olha lá, vamos segura Agora, vamos Agora, vamos Agora, vamos Olha, olha Uau Essa aqui é a nossa cara, né? Essa Essa Aqui é o lado, pensa lá Ai, não vira Não, 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 não Mas eu sou franca Olha, a energia eólica é isso aqui, né? Olá Aqui, aqui é massa, né? É lindo Essa energia vai pra onde, hein? É distribuidora, né? Cadê o silvio, eu não estou vendo? Ah, é de baixo de chão Aracolsa Ah, porque são as torres que produz energia É de baixo de baixo de chão Muito lindo, né? A Alagoas é a serra 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 Aquela coisa, né? Isso é dele Não eu vou te ajudar Eu vou tear Não, não eu vou tear Eu vou tear Agora, nós vamos Agora, nós vamos